E aí gente, vou começar esse vídeo dando boas-vindas a todo mundo que tá chegando novo agora no canal Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, gente, espero que vocês gostem E hoje, gente, o vídeo de hoje vai ser uma saga, hoje eu vou lá na empresa pra poder fazer a religação da energia daqui da minha casa Eu digo, gente, que essa casa aqui é uma novela porque toda vez tem um capítulo diferente Daqui pra frente vocês irão ver muita coisa, né? Porque eu já tô pra me mudar pra cá, pra casa já, graças a Deus que acompanhou minha saga Viu a dificuldade que eu tive, não foi fácil, gente, eu passei por poucas e boas E é isso, eu vou lá pra poder fazer a religação da energia daqui Gente, uma outra coisa, eu tô gravando esse vídeo bem antes de eu postar Porque o que que acontece, às vezes a gente se programa tanto E às vezes a gente abre nossa boca pra falar as coisas da nossa vida pras pessoas E nem todo mundo, ela quer nosso bem Quando eu fui começar a fazer essa casa aqui, gente, tava dando tudo certo Há bastante, acho que quase um ano atrás já Comecei as obras, acho que foi em novembro Muita coisa tava dando certo Depois que eu comecei a abrir minha boca, muita coisa começou a dar errado Então você só fale as coisas, gente, quando já tiver realizado e concretizado Porque tem muita gente que tá com você, mas não torce por você Então é isso, vamos lá Pois é, gente, quem acompanha meu canal há mais tempo sabe que o primeiro vídeo que eu postei Foi o vídeo reformando minha casa Minha casa tava cruazinha E ela não era desse jeito Vou desligar aqui, estão me ligando E ela não era desse jeito Ela tava cruazinha Essa casa era do meu bisavô Aí ela foi doada pra mim Pra quem não sabe, gente, vou deixar aqui os vídeos contando a história direitinho Aí eu fui contar muita coisa pras pessoas E acabou que muita coisa não deu certo Então, agora eu só vou dizer minhas coisas depois que já der certo Depois que eu já tiver concluído Porque só eu e Deus sabe a luta que eu tive Pra poder essa casa ser construída, gente Porque teve tanta coisa que atrapalhou Tanta coisa que não deu certo Tanta coisa que desandou Mas, ó, aquele lá de cima, nosso pai criador Muita gente torceu contra pra não dar certo Muita gente me fez mal Como todo mundo aí sabe, acompanhando meu canal Sabe os mal que fizeram E as pessoas que foram contra a mim Mas, somos filhos de Deus E Deus, ele nunca abandona a gente É como diz, a justiça dele tarda, mas não falha Pode demorar, mas as coisas acontecem Vamos lá, fazer a ligação Gente, já tô chegando aqui já perto Tentar resolver esse BO, né Dessa energia Porque a energia tava no nome da minha mãe Minha mãe morava lá E como minha mãe tá morando agora na casa dos meus avós, né Saiu de lá Aí ficou as contas de energia acumuladas Aí eu vou tentar religar no meu nome, entendeu? Gente, graças a Deus eu consegui Deu tudo certo Os documentos já estão aqui em mãos O nome da energia lá já tá no meu nome E tá tudo certo Graças a Deus E é isso, gente Valeu Gente, eu saí de lá Agora eu tô aqui no Centro Histórico de São Luís Vim rever meu amigo Que a gente se conhece há 12 anos, né E ele se mudou pra outro estado Aí veio passar o aniversário dele aqui às férias Aí eu vou visitar ele aqui agora Aí eu vou me rever ele novamente, na verdade Eu vou aqui também mostrar um pouco pra vocês Aqui no Centro Histórico de São Luís Olha, gente, como é bonito E essa aqui, ó A maioria dessas coisas, ó São feitas artesanalmente Essas roupas Tem redes também Tem muita coisa bacana Aqui tem os casarões, olha Como aqui é lindo Vou ver se eu consigo mostrar um pouco mais pra vocês Olha, gente, pronto Tanto de casarão que tem Olha como é bonito aqui, ó Agora a gente tá aqui na cera Só que o tempo não tá ajudando Olha como o tempo tá Eu só vi o mesmo, gente É porque eu tô me vendo meu amigo Porque se não Mas aqui é muito bonito Um dia eu vou ver se eu consigo fazer um tour Aqui pelo Centro Pra mostrar pra vocês direitinho Aqui é a futeira Olha como tem vários pióscos bonitos Muito bonito aqui Bora entrando aqui na futeira Olha, gente Esses quadros, como eles são bonitinhos, ó Isso aqui é tudo feito artesanalmente, olha Isso aqui é representante dos casarões, ó Os azulejos Tem um monte de turistas aqui Gostei de vir pra cá, ó Tem um chapéu Tem muita coisa bonita, ó Olha Tem muita coisa caseira também Tem castanha Ó, farinha Muita coisa dação, né, gente Olha, tem um rede, ó Camisa do Rede Representando aqui, ó São Luís A capital do Rede Também tem essa fantasia aqui, ó Gente, representando o Bambamilboi Que é o Bambamilboi aqui de São Luís É culturalmente mais cultuado aqui mesmo, ó Não é vinte, ó Essas botas aqui feitas de palha também, ó Muito interessante Gente, aqui já tá de noite Olha como é o centro histórico de São Luís Como é lindo, olha Esses casarões aqui, ó Gente, eu tô aqui com meus amigos, gente Uma loucura Tô reencontrando ele aqui Esse aqui do meio Só doido Reencontrei eles aqui, gente Tá aqui como é lindo, olha De noite aqui É, ele tá morando agora em Pernambuco Dizendo ele, né Que ninguém sabe realmente o paradeiro De onde ele anda, né, gente Vou mostrar um pouco mais ali Eu reviver pra vocês Um local que é bem conhecido aqui sobre isso Gente, a gente tá aqui passeando Com meus amigos aqui, ó Todos eles de longa data Muitos e muitos anos de amizade Muito bom aqui, gente Já conversamos bastante Eu nem preferi gravar Pra gente aproveitar um pouco Esses momentos bons Daqui da vida, né Que já fazia cinco meses Que a gente não se olhava Então, eu não vou deixar o seu lugar É, eu não vou deixar o seu lugar Porque aqui, gente tem que feria Então, eu vou deixar o seu lugar Tchau.